Você pode falar que você brincava por aqui? Quando meu pai vinha aqui fazer a visita com os familiares, nós passávamos aqui, brincavamos nessas ruas que hoje está fechada, virou condomínio fechado, antes era aberto. É época de carnaval, meu pai já ficava aguardando aqui os blocos, o sovaco de Cristo, enfim, era muito bacana. O sovaco de Cristo tinha aquele outro também, como é que era? O Simpatia com as Amor, tinha outros que, né, eu agora não estou lembrando da memória, mas que era muito bacana, eles faziam até, inclusive, homenagem, eles iavam a prontão do sonho dele, então era muito bacana, era muito legal, era um momento que ele se sentia em casa e, de certa forma, também homenageado. Mas, é, que bom que isso tenha acontecido, né? Não, essa homenagem tem que ser muito bonita. Tudo fica muito registrado, assim, na minha mente, quanto filha, né? Embora menor, mas, assim, foram momentos, assim, que eu não esqueço, assim, jamais, assim, foi muito marcante, assim, velho. Na minha vida, nas nossas vidas. Bem, agora estamos chegando na Globo.